Olha só, a geada afetou lavouras da região em Boa Esperança. Rapaz, o vídeo registra o prejuízo de uma plantação. Além dos cafezais, hortas foram atingidas também. O local fica na região do Sapezinho. Você vai ver como é que ficaram ali as alfaces. Meu Deus do céu! Olha as alfaces aí, gelo, gelo. Vai quebrando tudo, gente. Olha as alfaces, isso em Boa Esperança. Olha, a imagem pode ser até bonita, mas é triste demais para o produtor. Olha, é muito triste, muito triste. Olha a alface gelada, alface geladinha, olha o gelo. Olha o gelo, você vai acompanhando. Isso em Boa Esperança, deixa o nosso WhatsApp na tela, o pessoal manda vídeo para cá. Você está ligado aqui na tela. Como é que está aí na sua região? Você está neste momento em casa? Cadê o povo do frio? Será que o povo está curtindo o frio? Você, manda foto aí você debaixo da coberta aí que nós vamos botar no ar. Manda foto do povo debaixo da coberta. Rafael, fica olhando aí que vai chegar a foto do povo com frio. Até os cachorrinhos estão debaixo da coberta. Alface gelada em Boa Esperança. Cafezais. Teve um fazendeiro. Daqui a pouco eu vou chamar o Cláudio. Parece que ele perdeu todo, mas 100% do cafezal dele. Deixa eu chamar o Cláudio já. O Cláudio apresenta o Café com TV e ele agraze e o Cláudio está, meu Deus do céu, olha que tristeza. Que tristeza. Queimou todo o cafezal. É um prejuízo e o café aumentando o preço agora vai passar de mil. Se eu não me engano já passou de mil reais a saca. Cláudio Flores e situação triste demais para o produtor, aquele que tem uma empresa sem teto, Cláudio. Bom dia, Demir. Bom dia a todos. É realmente, Demir. A cada hora que passa, mais imagens a gente vai recebendo aqui na TV Alterosa, pelas nossas redes sociais. E a devastação da geada foi enorme, viu Demir? Olha, ontem eu e a Graziele Raposo, nós estivemos em Três Pontas, fomos em algumas fazendas. E só quando a gente chega perto, Demir, que a gente vê o tamanho do estrago que a geada fez aqui na nossa região. Tem produtor, Demir, que estava preparando a lavoura, cuidando da lavoura o ano inteiro para ela produzir ano que vem, Demir. E esses cafezais foram todos destruídos pela geada. Eles vão ter que arrancar a lavoura. Olha aí, você vê essas imagens aí, por exemplo. São cafezais aqui da região de Três Pontas que o produtor está desolado, viu Demir? Ele já nem sabe o que fazer. E com isso, realmente, viu Demir, as bolsas de valores estão subindo. Hoje, por exemplo, estão com 1.350 de alta nesse momento. O que isso significa, Demir? O café está subindo cerca de R$ 100 a saca. Não sabemos se o mercado vai aderir a esse preço, né? Mas as bolsas estão estouradas. O céu é o limite.